O seguinte, tá na hora da fofoca! Vamos fofocar agora, porque ontem a cantora Anira andou participando do Net Gala. Disputou espaço com os baratões, hein? Com as baratas, não fala assim não. Não fala assim não, eu fiquei com pena da Anitta. Olha que nem gosto dela, hein? Aí fiquei com pena da Anitta agora. Quem é uma brasileira, num evento internacional, a gente tem que, mesmo que não goste dela, tem que passar pano aí pra ela. Traz essa representatividade, né? Eu acho que o profissional da Anitta, gente, ó, tem que bater palma, porque a mulher, ela é muito top, ela é tipo, é a própria empresária. E assim, é muito bom pra você que é brasileira, você conseguir ver o quanto que essa mulher conseguiu relevância fora do Brasil, né? Não só ela, mas também a Gisele Binti, também está no currículo. É verdade? A Gisele Binti, gente, impecável. Que mulher, meu Deus. Mas, parece que a Anitta acabou virando piada por conta do vestido que ela usou. Como assim, Erlan? Juliana Ferraz, conta pra gente, olha só. Durante a noite de segunda-feira, dia primeiro, aconteceu o Met Gala 2023. E muitos famosos estavam presentes no evento. O acontecimento é um tradicional baile do Metropolitan Museum of Art, que acontece anualmente em Nova York. E uma das celebridades presentes é a cantora Anitta, que chegou calçando no famoso e tão aguardado tapete vermelho. A cantora escolheu um look todo preto e um salto extravagante. O look dramático da Anitta é um modelo exclusivo da marca estadunidense Marc Jacobs. E a artista ainda apareceu com uma joia da famosa Tiffany & Company. A cantora já havia participado também das últimas duas edições do evento. E no ano passado, a roupa utilizada pela Poderosa foi um vestido roxo, feito sob medida da marca Moshino. O evento Met Gala é um evento beneficente, que reúne diversas celebridades internacionais e tem como objetivo homenagear grandes nomes do mundo da moda. Neste ano, o tema é dedicado ao estilista Karl Lagerfeld. O alemão era o diretor criativo e artístico da famosa marca Chanel. Além disso, ele também esteve por trás da Tommy Hilfiger e da Fendt. Eu achei nada a ver. Eu achei que o vestido dela estava bonito. Gente, eu estava aqui procurando algum dia que estava piada disso. Porque, gente, eu achei, assim, luxuoso, impecável. Clássico, pretinho, com luvas. Aquela coisa mais mediana. Não lembro, é contemporâneo, uma coisa assim, conceito. Gostei. Aquela história, né? Você não quer errar, usa o preto, todo ali básico. De básico, na verdade, não tinha nada, né? Super elegante. Mas é porque, de fato, a Anitta, ela aproveita isso também até para fazer o marketing pessoal, né? Acabar virando aí, se destacando entre as diversas celebridades ali mundiais que estavam participando do evento. Ela tinha que também trazer ali um contraponto para chamar a atenção para ela. Chamou mesmo. É verdade. Eu acho que sim, virou piada, fala da Jaquete que se vestiu de gato. Isso sim foi uma piada. Isso sim, para mim, foi uma piada. E ainda deu a entrevista e ando no personagem, incorporou o personagem. E aí, essa sim, acaba virando piada realmente. Meu Deus do céu. Bem, participa com a gente.